Eu fui relator da matéria aqui no Senado e fizemos um grande acordo, ouvindo tanto empresários como trabalhadores, agora vira oficial e ela vai servir também como base para o cálculo do benefício dos garçons para se aposentarem com um benefício maior, porque eles vão pagar também a previdência sobre o correspondente à gorjeta. Com isso, todos ganham. Quando você vai para a transparência, para legalizar, você resolve questões, porque não pode ficar no submundo. Parabéns a todos, tanto empresários como trabalhadores, e a matéria agora é sancionada, de hoje em diante é lei.